Os passageiros que querem fazer um lanche antes de viajar, contam com opções mais baratas em 13 aeroportos brasileiros. São as lanchonetes populares, que oferecem 15 produtos com preços mais acessíveis. A Infraero quer levar a ideia a todos os terminais que administra nos próximos dois anos. Quem viaja de avião e precisa comer nas lanchonetes dos aeroportos, geralmente tem a mesma opinião. Não é barato? Normalmente a gente come porque tem que comer, mas quando posso eu trago um biscoito na mala para evitar, porque é um custo exorbitante. É um absurdo se cobrar por exemplo uma água mineral de reais. Se quiser comer tem que gastar. O que muita gente não sabe é que desde 2012 foi implantada em alguns aeroportos administrados pela Infraero, uma opção mais barata de alimentação, o Lanche Popular. Ele é vendido em lanchonetes vencedoras de uma licitação que limita os preços. O Lanche Popular é identificado por uma marca específica e já está presente em 13 aeroportos brasileiros. E como é que funciona? O estabelecimento oferece uma lista de 15 produtos que tem os preços fixados pela Infraero, de acordo com os valores praticados pelas lanchonetes de fora do terminal. Nós fizemos uma pesquisa de mercado para estabelecer quais seriam os produtos e também para estabelecer qual seria o preço que seria praticado para cada um desses itens. Então nós pesquisamos o próprio aeroporto, estabelecimentos adjacentes ao sítio aeroportuário e alguns shopping centers. E o concessionário tem que praticar, disponibilizar a oferta desses produtos e praticar esses preços por 12 meses. Após esse período, ele pode pedir um reequilíbrio desses valores através de uma nova pesquisa de mercado. No aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, por exemplo, o Lanche Popular fica na área do desembarque. Um salgado simples aqui, como uma coxinha, custa R$ 4,00, enquanto em outra lanchonete do terminal, chega a R$ 7,90. O pão de queijo, de 90 a 100 gramas, sai a R$ 2,50. Na concorrência, é mais que o dobro, R$ 5,20. A água mineral, 500 ml, também sai pela metade do preço no lanche popular, R$ 2,90, enquanto nas outras, custa em média R$ 5,90. Os passageiros que conhecem a rede de preços acessíveis, fazem a opção pelo melhor preço. Fiz minha escolha, fui consciente, sim, que eu estou sabendo que os preços aqui são fixos e são bons preços. E a qualidade é a mesma? O que você acha? É a mesma, sem dúvida. Não tem diferença. Eu fui ali ao lado e o valor era muito alto e eu preferi vir aqui. Um preço mais em conta, melhor para o passageiro. R$ 7,00, aqui R$ 3,90. É bem mais em conta, metade do preço, quase. Bem melhor. A ideia é que o lanche popular seja expandido para os 60 aeroportos administrados pela Infraero. Esse projeto começou em função de uma demanda da Casa Civil, da Presidência da República, para que nós pudéssemos ter essa opção durante a Copa do Mundo. Foi um processo muito exitoso, houve uma aderência muito forte dos nossos consumidores, foi muito bem aceito. E agora nós estamos buscando expandir esse processo para todos os aeroportos da rede Infraero no prazo de 24 meses. Obrigado. 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 Obrigado.